Sobre isso da gente masterizar em uma única ideia, isso é essencial pra todos os negócios. E a gente não tá falando só de marketing digital. Marketing digital, é óbvio, devia estar lá na sua bio. Todo mundo deveria saber o que você faz. A big idea. Mas é essencial que você consiga fazer isso com o seu negócio. Então, todo produto, tudo que você vai vender, que você não consegue masterizar em uma ideia, tá confuso. Não é uma ideia, é uma big idea. Porque acontece, você não consegue entediar a sua audiência a comprar seu produto. Se a ideia não for sexy, ela não for uma grande ideia que deixa as pessoas empolgadas. Porque tem a… Direto e reto eu cheguei pra galera, qual que é a big idea? Ah, sei lá, o cara vai… Ah, meu papel, ele é o mais branco. Isso não é uma big idea, isso é uma idea no máximo, entendeu? Então, pra mim é difícil, porque fazer dieta não é gostoso. Mas, no entanto, eu vou lá e jogo temperos, né? Então, meu filho, você vai transar melhor, pelo menos. Vamos lá! Qual que é a big idea da Vibrio? É… Tem várias, na verdade, né? Porque é fácil, porque já é sexy, né? Aí o Fernando vai falar, né? Não, calma aí. Qual que é a ideia central que você fosse falar assim? Cara, no que a Vibrio vai melhorar a minha vida? Não, mas você pode ter várias campanhas específicas. Um post da Vibrio tem que ter uma one big idea, né? E o próximo post vai ser outra. Mas olha que ideia boa, é quase uma seleção natural. Se você faz 10 posts com ideias do que é a big idea, o público vai escolher uma. E conhecer sua audiência é o primeiro passo, né? Pra qualquer… É… Pra qualquer funil, pra qualquer lançamento, pra qualquer relacionamento. Você saber o que… E conhecer a audiência não é entrar nos insights no Instagram, saber se é homem, se é mulher, se é 25 a 30… Não, é entender o que a pessoa… Como a pessoa vai reagir àquilo que você vai falar. É, quais são as dores, quais são os prazeres que você pode gerar nela. Por que ela fica acordada à noite pensando… Acordada à noite. Eu fiz o copycamp. Não.